Tramita na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição nº 446A, de 2009, a qual foram apensadas a PEC nº 3, de 300, de 2008, a 340, de 2009, a 356, de 2009, a 414, de 2009 e a 425, também, de 2009, todas elas tendo em comum a preocupação com os baixíssimos salários percebidos pelos servidores policiais em praticamente todo o Brasil. Essas propostas, ora consolidadas na PEC nº 446A, também, de 2009, refletem o reconhecimento das condições precárias em que vivem nossos servidores policiais. Refletem também o desejo dos parlamentares do Congresso Nacional de atender às antigas, insistentes e, sobretudo, justas reivindicações daqueles que arriscam suas vidas, para garantir a segurança da população. O Brasil, senhora Presidente, tornou-se, nas últimas décadas, um país violento. Essa violência, que tem raízes na cultura do individualismo, nos baixos índices de educação do nosso povo, na exclusão social, na fragmentação dos valores da família e sociais também e na sensação de impunidade generalizada, se manifesta em todos os setores da sociedade e em todos os momentos do nosso cotidiano. As estatísticas são apavorantes, senhores senadores, superando muitas vezes os indicadores de países em guerra. Basta lembrar, por exemplo, que os homicídios ocorridos no primeiro semestre deste ano, já não digo de todo o Brasil, mas apenas no estado do Rio de Janeiro, foram duas vezes superiores às mortes registradas no mesmo período no Afeganistão. O jornal Folha de São Paulo, em sua primeira edição, de 1º de setembro, último, divulgou dados da pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, de 2010, que revela ter a taxa de homicídios no Brasil crescido 32% nos últimos 15 anos. O índice, que era de 19,2 mortes por grupo de 100 mil habitantes, em 1992, elevou-se a 25,4 mortes para o mesmo contingente em 2007. Isso é avassalador, senhora Presidente, senhores senadores. Aliás, naquele ano de 2007, o jornal O Globo publicava também os resultados de uma pesquisa sobre a criminalidade em nosso país. Os resultados comparados com os obtidos numa pesquisa idêntica, realizada nos Estados Unidos, demonstravam sobejamente que a segurança pública não tem sido tratada entre nós, com a prioridade que requer. Entre outros dados interessantes, o periódico informava que nos Estados Unidos havia 739 presos para cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil essa taxa era de apenas 191 presos. A mesma matéria informava que 64% dos homicídios eram esclarecidos nos Estados Unidos. Em São Paulo, esse índice era de 12% e no Rio de Janeiro, 2,7%, o que representa quase um estímulo à bandidagem. O combate à delinquência e à criminalidade passa por ações diversas, de âmbito social e também de caráter repressivo. A violência, senhoras e senhores senadores, requer políticas públicas voltadas para a inclusão social, para a educação, para o resgate de valores morais, conjugadas com medidas repressivas mais eficazes, que põem um fim à permanente sensação.